E o governo de Minas lançou na manhã desta terça-feira o programa de apoio aos municípios mineradores do Estado. Serão disponibilizados 120 milhões de reais em créditos para 177 cidades por meio de financiamento do BDMG. A queda na arrecadação dos royalties tem afetado as cidades mineiras desde 2014. Com a desaceleração econômica, muitas empresas adiaram projetos de exploração mineral ou cancelaram investimentos. Neste programa, o governo estadual e o BDMG criam condições especiais para o financiamento. Eles terão prazo de até 72 meses e taxas de juros de 6% ao ano, bem inferiores do que as praticadas no mercado. O governador Fernando Pimentel afirmou que o compromisso do governo estadual continua sendo de apoiar os municípios, mesmo em momento de crise. Ele ressaltou o papel da mineração na geração de emprego e renda em Minas Gerais. Pimentel afirmou ainda que é preciso enfrentar o tsunami de críticas que se abateram sobre as atividades depois da tragédia em Mariana. Os prefeitos consideram o programa do governo de Minas um passo positivo para oxigenar a administração e garantir alguma verba para as obras de infraestruturas. No entanto, se todos os prefeitos conseguirem liberações no programa, cada cidade receberá menos de um milhão de reais. Os recursos serão da ordem de R$ 677 mil.